Cara, existem duas lutas aqui, tá? Hoje, para os atletas e suas categorias. Ressuscitar a 212, que está cada vez pior. Pode ver, o Arnold e o Raio não quer mais fazer 212, velho. Não quer mais fazer. Não, está caindo os eventos de 212. 212, ninguém mais quer fazer eventos. Sabe o único show. Porque todo show... Desde a saída do Flex. São poucos atletas. Desde a saída do Flex, a galera não tem mais interesse. Sabe o único show? O único evento que tem um show 212, que é só um show 212? BH, em Brasil. Todos os outros, mais um ponto positivo para a Mansão Quantos, que está dando essa moral para o 212. E eu acho que esse show só aconteceu dessa forma por causa do Maradona, sinceramente. Pode ser? Eu acho que todos os atletas foram realmente ali para homenagear, aliás, Maradona. Meus parabéns por tudo que você proporcionou de crescimento para o esporte, tanto no seu estado de Minas, quanto para o Brasil e o mundo. Parabéns, Maradona. Às vezes, o Mr. Olímpico não é fácil, não. Eu me motivei já muito com você, com seus vídeos. Nas minhas preparações, você com certeza entra para o hall das maiores estrelas da história do fisiculturismo. Irmão, parabéns por tudo que você faz, pela musculação, inclusive. Muitas pessoas não sabem, mas se tem algo que o Maradona é estudioso, é na musculação. Nossa Senhora, um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Mais estudioso. Três faculdades, doutorado, pós-doutorado, ele é incrível. Muito. Agora, 212, desculpa, está acabando. Está complicado. Não. O cara ganha um Olimpia 212 e ele já quer subir para a Open. Derek Lansford. Era 212, abriu mão do título dele para ir garimpar um título na Open. Rádio Chopin, mesma coisa. Até o Arão... Calderon está se aventurando na Open. Ele se aventura na Open também para buscar dinheiro. Cara, a 212 está numa situação assim, terrível, de decadência. Outra categoria que precisa mudanças rápidas, que a tendência também é perder cada vez mais atleta, vai ser a Men's Fisic na Proca. Porque está sem ídolo na Men's Fisic, né? Os caras poderosos do mundo. O Brasil ainda tem grandes atletas. O Brasil tem Felipe Franco, o Brasil tem Kaique de Oliveira, o Brasil tem Diogo Montenegro. Kaique não mais. Exatamente. Enquanto até o passado, né? Porque agora já era. Perdemos mais um agora. Então, o que sobrou no Brasil de ídolo mesmo na Men's Fisic? Vitor Chaves? Não. Nós conhecemos, mas ele não é um cara de expressividade nacional. Não, mas é um cara finalista de Olímpia. Finalista, mas eu estou falando assim, do cara que chama a multidão. Não, nenhum deles. Popular. Aí é o Felipe Franco. Por exemplo, você pega o Kaique, ele vai na rua, galera, pô, Kaique, sou seu fã, tiro foto de você e tal, tudo. Felipe Franco, Diogo Montenegro. Cara, esporte vive de ídolos. Não só vive de campeões, vive de ídolos. Tá difícil. E agora, ó, o Kaique, ele moveu uma geração na Men's Fisic, cara. Era mó barato, cara. Os molequinhos tudo imitando aquele jeito de fazer transição de pose deles. Os menininhos, quando pintaram o cabelo, quando ele foi competir com o cabelo amarelo, todo mundo de tranks. O Kaique movimentou uma nação, assim como o Fê Franco no passado movimentou uma nação. Os caras trouxeram uma população enorme. E olha isso, a Men's Fisic perdeu o Kaique de Oliveira, um dos atletas mais importantes pra categoria. Eu me recordo, eu não lembro que evento nós estávamos, Julião, que o Kaique, ele perdeu o evento, eu não lembro se foi pro Diogo, ele foi pro palco do nosso patrocinador, a multidão foi tudo com ele, velho. Sim. Foi tudo com ele. Tipo, o Kaique é um cara que a molecada ama. Perdendo ou ganhando, todo mundo vai querer ver o Kaique. A Men's Fisic perdeu o Kaique, velho. Mais um grande player na Classic. Que já não bastasse ter o maior de todos, que é o Ramon. É um desafio, cara, grande. É um desafio grande, porque o modelo de negócios... Negócios, sempre falo isso. Como que resolve, não sei. Mas é difícil sustentar tanta, porque você falou, ah, o Arnold tirou, mas o Arnold, ele não tem o compromisso de mover o esporte como tem o Olympia. O Olympia tem a obrigação de pôr todas as categorias, por exemplo. O Arnold não, ele vai pôr aqui e funciona. Ele vai botar o que dá audiência. Entendeu? Então, esse é um X. E aí, como não dá tanta audiência, teoricamente, pelo que... A premiação é menor, patrocínio é menor. E aí fica o desafio dos promotores conseguirem fazer isso. E aí tem a fuga de talento. Porque o talento, ele vai querer ir pra onde? Porque, pô, se eu sou um talento, se eu sou um cara que move tanta gente, eu vou querer ser valorizado. Eu vou querer ir pra onde eu consiga ter uma coisa à minha altura. Posso falar uma coisa que espanta os atletas da Men's Physique? Na minha opinião, a falta de equilíbrio no critério. Isso é uma realidade. É difícil acertar quem não ganha a Men's. Cara, uma hora esse cara ganha, aí outra hora esse cara ganha, que não tem nada a ver com esse cara. Aí esse cara que ganhou, do nada, ele vai pra sexto. O atleta, que é um atleta ídolo, acima de tudo, ele tem a pressão popular de estar entre os primeiros. Aí ele é empurrado pra trás, ele olha e fala assim, cara, pega feedback. Ah, não, você tá perfeito, continua assim. Como continua assim, cara? Eu perdi. Eu perdi, como é que você quer? Não, falta só um pouquinho mais de condicionamento. Como mais de condicionamento? Eu tava em quinto, você me jogou pra sexto agora. Então o cara vira e fala assim, meu amigo, desculpa, vou pra outro lugar. E o cara que compete, ele odeia perder, né, cara? Aí ele não vai querer... Pô, eu vou me massacrar aqui pra não saber o que vai rolar. É um conjunto de coisa, cara. Você pega o Kaique, por exemplo. Vamos falar do Kaique. Pô, o Kaique tem três pontos que são muito fortes no físico dele. Estreamento muscular, que a Men's Physique não tá nem aí pra isso. Muscularidade, ele tem um poder muito grande de fazer massa muscular. A Men's Physique já tá colocando relação peso e altura pra reduzir isso. E reclamando de atletas que tem braço forte. Você viu o braço do Kaique? O braço do Kaique é absurdo. Certo? E outro ponto positivo no físico do Kaique. As pernas. O Rony falou dos braços dele. Na hora que ele foi... A primeira vez que ele falou, olha esses braços. A primeira coisa que ele falou. Look the arms. Olha esses braços. Aí o árbitro central disse, não queremos braços grandes. Qual o terceiro ponto positivo do físico do Kaique? As pernas. Cara. Bombora. O que o Kaique olhou e falou assim, cara, não me vejo mais nessa categoria. É clássico. É clássico. A 212, a mesma coisa. Os bons estão subindo pra Open. É. Keone pensa nisso também. O atual campeão. O Sean Clarido já foi e fez um show, né? Sim. Ganhou, inclusive. Ganhou. Acho que mais de um show ele fez. Realmente, realmente. Fez mais de um. Mas um ele ganhou. Um deles. Fez Arnold também, inclusive. Fez Arnold. Agora, o Keone... Keone tá gigante. Não, ele tá muito bem. Só que aquilo, a categoria não tá forte. E seco. A categoria não vem forte. É que tá o problema. É, tem o peso. Keone, daqui a pouco, tá na Open também. Quer apostar. Ele já falou que tem essa visão. Daqui a pouco tá na Open. Tem linha, tem shape, tem volume. Ah, é o cara que é dinheiro. E o cara que é dinheiro. Porque bem ou mal, eu acho que o Keone deve estar batendo na tampa de 1,70. Ele não é baixinho. Ele não é tão baixo mesmo. Mas eu não tenho certeza da altura dele, não. Eu acho que ele é mais alto do que o Lansford. Será? Mais alto que o Chaclarida, obviamente. Você consegue levantar aí a altura do Deck Lansford. Provavelmente eles são iguais. E do... É que o Lansford, ele não é alto. Não é. O Lansford deve ter na casa de 1,69, imagina isso. 1,68? E o que é outro? O Keone Persson. É, o do Derek é o cara, tipo o Fabrício, que é mais fácil pular por cima do que dar a volta, né, cara? É muito largo. Ele ri de tudo, né, cara? Mas essa foi boa, né? Essa foi muito boa, né? Dá pra fazer manamula com o Fabrício. Aqui na internet fala 1,78. 1,68. Não. Não. Colocaram 1,78 e colocaram muito alto. Não é errado. 1,67. 1,67. É, faz mais sentido. Tá aí, ó. É mais ou menos a altura do Derek. Faz mais sentido. Eu ia procurar um vídeo que eu tenho com ele, com o Keone, pra ter uma ideia. É, mas é isso aí. Quero ir um pouco mais baixo que eu. Não. Tem um site falando 1,78. Ah, não. 1,78. Ô, louco. 1,78 é nada. Bom, mostramos... Ele com 1,78, imagina, o Keone com 1,78. Rony Coleman. É. Projetivo de Rony Coleman. Com uma linha ainda mais perfeita. Pois é.